Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, 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 eu Essa lua só está fechando Quem toca não se torna Ganar em Alemanha queimado meu sujo Ganar em Alemanha queimado meu sujo Banalina Alemanha, quem matou meu futebol Banalina Alemanha, quem matou meu futebol Banalina Alemanha, quem matou meu futebol O segredo da rua, que matou meu futebol Banalina Alemanha, quem 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 matou meu futebol Hoje vem amanhã não, mas hoje vem amanhã não Hoje vem se vindo e morrerá E hoje vem amanhã não, na vida da pauta o irmão Hoje vem se vindo e morrerá Hoje vem a vida, hoje vem a vida, hoje vem a vida Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. 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 Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. Cícate a boca, cícate a boca, cícate a boca. Cícate a boca. Cícate a boca, 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 cícate a boca. 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 Amém. 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 Amém.